Seu... Fala rapaziada, Tenente Breno na área passando aqui hoje pra desejar uma feliz Páscoa pra todos vocês nessa data muito importante que tem um significado muito bacana e hoje a gente vai trazer pra vocês aqui uma receita fit, uma moqueca desconstruída que eu chamo Moqueca desconstruída? É isso, porque moqueca vai azeite de dendê, vai coentro e tal a minha é totalmente sem essas coisas mais pesadas e fit Moqueca de tilápia com tudo natural, toque do chefe e olha quem tá fiscalizando ali Agora a dona Tati é autoridade na cozinha, senhores É, vamos ver se essa moqueca vai ficar boa, hein? É isso Ó, ela tá... A senhora tá começando agora no curso de culinária Sim Eu já sou chefe doma preta, que chama Você é um verdadeiro mestre de restaurante Ah, sim Likezão no vídeo, se inscrevam no canal e bora pra cima Vamos começar aqui, tropa Picando tomate Eu gosto de tirar as sementes Pum Ó, mãe, isso aqui é uma receita rápida Se você fizer aí num almoço de família, falar assim Mãe, hoje eu que vou cozinhar Vou quebrar o paradigma aqui de casa Sua mãe vai falar assim É, sai daqui, menino, você não sabe não Aí você vai desenrolar Meu Faça pro seu namorado Pra sua namorada Pra qualquer pessoa Isso aqui é coisa fina Tirando a semente Porque semente da... Da... Como é que chama? Da azia, né? Gastrita, pô... Pé da nos rins Pé da nos rins? Não, é vesícula, não é? É vesícula também É vesícula, mas é gordura, né? Ó, mas eu gosto de tirar a semente Ó Vamos deixar aqui o tomate A gente não vai tirar a casca, não Porque nessa aqui não precisa Senhores, é o seguinte Tomate picado Dei só um fio de óleo aqui na panela Na verdade, azeite Pum, joguei o tomate Nós vamos fazer a mesma coisa com a cebola E com o pimentão que eu peguei Um amarelo e um verde pra ficar colorido Mas agora a gente vai mostrar A nossa habilidade ninja pra rapaziada Quer ver? Eu vou jogar pro alto Na hora que cair aqui Vai aparecer tudo picado, mano Que é que além de militar Nós é ninja Toma! Pronto, senhores Ele sempre foi rápido assim Hã? Que isso, hein? O pai manja na cozinha, ó Cheguei tudo Vamos jogar aqui, ó Uma coisa que eu aprendi Já anota aí, mãe, ó Você tá com cara de moqueca, né? Mãe, já anota aí Essa pra você aprender Tem uma coisa que eu aprendi Que quando você vai fazer um caldo de legumes Ou, tipo, um fundo de tomate, cebola e tal Pra molho Quando é pra coisa seca, você dá uma dourada nele na frigideira No óleo e tal Aprendi Chama fundo claro e fundo escuro O claro são os legumes Que são só cozidos O escuro é o que você tosta e ele doura antes Pra poder ficar um molho com gosto mais É, como que eu falo Caramelizado E pode colocar que são mais as carnes, né? Isso aí E pra aqui não vai dourar, não É direto Aí nós vamos usar cebola, alho e salsa desidratada Isso aqui, mano, é bom demais, ó Dá um gostinho, baratinho no mercado Pimenta do reino Que tem que ter, né? Páprica, só um pouquinho Mano, pai manja, você tá ligado, né? E agora aqui o segredo, ó Senhores, eu não sei se isso aqui vai ter na sua cidade Mas é um sazon de camarão, mano De camarão Já viu? Nunca vi Eu tenho alergia a camarão Mas pode? Isso aqui pode porque não vai camarão Mas o gosto é igual, mano É igual? É igual Olha aqui Cheira aqui pra você ver Caramba É igual, mano Mas não vai camarão Então eu posso comer Caramba Jogamos aqui Parece que tem um camarão na panela ali Não é? É isso Ó Mexeu Bum Agora se liga, mano Aqui Eu já botei A muqueca Ó, a muqueca não A tilápia De molho na água De molho na água Com meio limão espremido Ó Sabe pra quê? Pra tirar aquele gosto forte de peixe Toma Quanto tempo fica no molho? Ah, rapidinho Rapidinho, mano Rapidinho Tipo, é Porque o limão ele já dá meio que uma Uma limpada e uma cozinhada na tilápia, né? Ó, escorreu Aí aqui, como a gente já fez ali o tempero Tempero de... Ih, não tá ligando o fogo Eu acho que tem... Esse fogão nunca foi ligado às quatro bocas Agora é a primeira vez, ó Tá parecendo um caso de família aqui agora, né? Com minha mãe Antigamente era duas panelas, só arroz e frango e acabou Agora ela faz os molhos e tal, tá chique Né? Isso aí Mas você sentiu muita diferença agora na dieta? Ah, tá começando agora, né? Tá aprendendo ainda Mas você acha que ajuda a descer mais, tá mais fácil? Tá louca, ela faz os molhinhos aqui Já botou uns temperinhos diferentes Ela deu uma gourmetizada na dieta Ó, sal Só pra dar uma... Um negócio, ó Olha ali, mano Se liga Vai ficar daquele jeito Aí a gente vai cobrir Esse... Esses legumes, o tomate e tal Com o peixe Que o Andrézão vai comer hoje, hein? Opa, tô com fome, hein? Hã? Pum Mano, três era o suficiente Três era o suficiente Mas vamos pôr essa quarta aqui Beleza Bom, aí aqui... Será que o mestre já comeu o peixe? Mano, não sei, viu? Ele gosta de peixe, hein? É um prato brasileiro que... O mestre fala que, mano, ama peixe Vamos pegar aqui um negócio Molho shoyu Vamos pôr só um pouquinho Só pra dar um gostinho no peixe Pum Só pra dar o cheiro Aí agora aqui, ó Leite de coco light Caramba Que delícia, hein? Vou querer essa moqueca, hein? Ó Eu e você que vamos comer Um dão de legumes Peixe Um pouquinho de shoyu E agora o leite de coco É todo? Todo Agora o que a gente vai fazer? Tampar E só deixar Daqui a pouco a gente volta, senhores Rapaziada, tá pronta a nossa moqueca fit Pra você comer no dia de Páscoa Que isso, o cheiro tá bom, hein? Fica bonito, hein? Vamos pegar aqui esse peixinho Tentar tirar ele inteiro Ah, inteirão não vai sair Mas vai A moqueca é mais difícil Esse aí inteiro Ele fica quase derretendo, mano Olha Peixão Nossa Aqui a gente vai pôr Os legumes em cima Rapaz, isso aqui é agora Sabe o que você faz? Se você estiver com baixo carbo Uma farofinha Opa Se você estiver com carbo alto Um pouquinho de arroz E uma pimentinha, né, cara? Que não pode faltar Imaginem Eu gosto dessa daqui Tabasco Tabasco Bom demais Tenente, quanto tempo ficou a moqueca no fogo? De 15 minutinhos Você dá uma mexidinha assim Só na panela Deixa o fundo lá Intacto Ih, mano Fica bonito ou não fica? Caramba O cheiro tá Feito em quanto tempo? Menos de uma hora Bem menos Picou tudo Pum Jogou na panela Não precisa dourar Jogou o peixinho em cima Shoe o leite de coco Tampa a panela Deixa cozinhar lentamente Depois serve com a pimentinha O arrozinho A farofinha E fica top É isso? Não sei Eu acho que falta alguma coisa aí Falta alguma coisa Pô Páscoa, peixe Beleza Só que falta alguma coisa nessa Páscoa Não falta? E aí, dona Tati? O que que falta na Páscoa? Ó O que que falta na Páscoa? Faltam a senhora experimentar primeiro Experimenta Puxa vida Você não gosta de pimenta Então eu vou deixar assim Não, eu não gosto Vamos ver Vamos ver Hum, cheirinho de leite de coco, hein? Puxa Que isso, hein? Você acha que falta alguma coisa? O que que falta agora pra fechar com chave de ouro a Páscoa? A Páscoa? A Páscoa tem que ter chocolate agora E a senhora contou no último vídeo Hum Que você me dava os ovinhos de galinha com chocolate dentro Era E eu trouxe um hoje pra você Oh Oh Oh, louco Que chique Caramba, né? Chocolate suíço Nítites Que demais, senhor Olha o almoço desse, o ovinho Que delícia, hein? Feliz Páscoa Feliz Páscoa também pra todos Que a gente nunca se esqueça do amor Que é muito importante nesta data Né? E nunca possamos esquecer também Daquele Deus que é Pai e cuida de todos nós Obrigado, meu filho De nada E agora deixa eu também provar aqui um pedacinho, né? Hum, ó Bom demais Hum Faz Faz do jeitinho que eu expliquei Que vocês vão ver que o negócio fica top Senhores Essa dupla merece um likezão no vídeo Vocês se inscreverem no canal E olha aqui Bonita essa blusa, mãe Linda essa blusa Nova coleção da MIT Fight Club Os lutadores da vida Aqueles que enfrentam batalhas todos os dias E nunca desistem Porque um vencedor não é aquele que só vence É aquele que nunca desiste de lutar E todos nós somos vencedores por isso Usando o cupom Breno Vocês sabem que tem aquele descontão no site da MIT E você vai estar andando trajadão com a melhor de todas Bora É isso aí, senhores Feliz Páscoa E aí E aí